O primeiro congresso regional de improbidade administrativa está sendo realizado em Cuiabá. O evento é uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, em parceria com as escolas judiciais dos estados, do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Repórter Maritza Fonseca com as informações. O encontro reúne no auditório da Escola Superior de Contas, membros da magistratura do Ministério Público, da advocacia, servidores, operadores do direito e especialistas da área jurídica. O tema improbidade administrativa é de especial relevância para a sociedade, porque a lei de improbidade visa tutelar a ética, a probidade no exercício das funções e sancionar, portanto, aqueles agentes públicos que agem em desacordo com esses valores morais e éticos que a sociedade espera do bom gestor público. A cerimônia de abertura contou com a participação da atual gestão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, membros do Poder Judiciário, da diretora-geral da Escola Superior da Magistratura e conselheiros do Tribunal de Contas. A Escola Superior da Magistratura tem essa vontade de levar para a sociedade esclarecimentos e principalmente conhecimento sobre o tema. Ficamos, assim, muitíssimo satisfeitos em ser convidados para esse primeiro congresso sobre improbidade administrativa e esperamos levar bons, colher bons frutos para levar para o nosso Estado. Abrindo as palestras, os aspectos controvertidos da nova lei de improbidade administrativa foi o tema apresentado pelo professor doutor Emerson Garcia, promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e a vice-presidente do TJMT. A exposição terá como fio condutor as alterações do Supremo Tribunal Federal, como o Superior Tribunal de Justiça tem passado a compreender a lei e aqueles pontos que ainda não foram tratados na jurisprudência e que demandarão a atuação do Poder Judiciário. É um momento muito importante da discussão da nova lei de improbidade que vai melhorar muito o país, vai melhorar muito a gestão pública. Os temas escolhidos para serem debatidos durante dois dias abordam as sanções na lei, alterações promovidas e a tutela da probidade administrativa no Brasil, por exemplo. Quando a gente faz um congresso desse, a gente estuda profundamente o assunto, a gente consegue com uma melhor qualidade fazer o julgamento com mais rapidez, com mais tranquilidade.